Nós vivemos 300 anos em 30. Eu costumo falar que Palmas nasceu sob a égide da arte e da cultura. Foi uma honra viver essa paixão, dançar e poder construir essa cidade ao mesmo tempo. E hoje é uma honra também poder comemorar 30 anos. Que venham mais, mas que venham com muita arte, com muita cultura. E a gente continue com essa paixão por Palmas e por essa arte e por essa cultura.